Fala galera, beleza? Comprometido hoje, quinta-feira, estamos lançando o nosso mais novo curso, que é o curso completo do Camp de Faixa Azul. Tivemos na fim de semana passado o Camp de Faixa Azul aqui, foi sexta, sábado e domingo, certo? Gravamos todo o Camp. Cara, quem comprou aí o Camp de Faixa Branca sabe, muito top, tá? Focado, sexta, sábado e domingo. Sexta focada só em um trabalho por baixo, beleza? Conceitos, drills, raspagens, finalizações, tudo. Tirando dúvidas, ajustando o jogo dos alunos, corrigindo os defeitos, ali as falhas. No sábado, todo o dia, só o jogo por cima, ajustando tudo ali, drills, conceitos, passagens, finalizações por cima, estabilização, trabalho de 100kg, trabalho de montado, tudo. Certo? E no domingo pela manhã também, fazendo revisão, tirando dúvida, criando estratégia. Então, todo o curso completo, nós estamos lançando ele hoje, cara, assim, é muito barato. O professor Marcelo é quase um pai pra vocês, né, cara? Eu vou lançar esse curso hoje por 70 reais só. Só 70 reais. Você vai pagar 70 reais, vai ter todo o conteúdo, o acesso vitalício. Vai ter o acesso a um grupo de WhatsApp, que você vai ter o meu contato particular pra tirar dúvida. Nesse grupo eu posto conteúdo diariamente, tiro dúvida da galera. Às vezes, na dúvida do cara, tu aprende, entendeu? Então, assim, cara, só eu pra fazer isso mesmo por vocês. Se tu quiser, me chama no WhatsApp, que eu tô terminando esse curso agora. Eu dei uma pausa pra gravar o vídeo e mandar, mas ele tá ficando prontinho já. Só que aí eu jogo ele na Hotmart, às vezes ele libera lá no mesmo dia venda, às vezes ele libera com 2G. Então, eu não sei se na Hotmart vai estar liberado hoje, certo? Mas se não tiver, pode me chamar no WhatsApp, beleza? Beleza? Pus!